Mistérios de Deus, debaixo desse caramanchão, desta primavera, pássaros vão pra lá, vêm pra cá, são mistérios de Deus. A passarada, agora, está aqui no caramanchão, anunciando novamente o encarnecer de vitória. De vitória, porque hoje foi um dia muito abençoado. Visitamos parentes em nossa cidade natal. E os nossos ancestrais foram regados pelo amor, pela ternura, pela doçura, que toda é nossa energia amorosa, em cada casa, em cada canto, deixando as lembrancinhas amorosas. Assim como esses galhos teceram pra lá e pra cá, entrelaçaram e juntos formaram esse lindo caramanchão. E os passarinhos usufruem dessa dádiva e dessa beleza. Nós também somos assim. A cada vez que visitamos e revemos parentes e terra natal, é um entrelaçamento de energia amorosa espiritual que se faz presente, que se renova, que se reconstrói, que cura, que que suaviza, que edifica, que purifica. Obrigada, Deus, por essa dádiva abençoada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre e sempre seja louvado. Amém.